Olá, estamos começando agora mais uma edição do AgroRecord. Veja o que nós preparamos para você na edição de hoje. O exemplo de uma fazenda que investe na diversificação de culturas no sul de Goiás. Com três atividades produtivas, tem sido mais fácil garantir a rentabilidade o ano todo. No sudoeste do estado, áreas de plantação de milho destruídas por queimadas exigem mais investimentos para receber as sementes de soja. Em Corumbá de Goiás, um produtor investe no turismo rural apostando no cultivo de uvas como alternativa a mais para ampliar o negócio. E nós vamos mostrar também todo o charme e encanto de cavalos da raça manga larga marchador numa competição com mais de 160 animais de várias regiões do país. Tudo isso e muito mais agora no AgroRecord. Em Corumbá de Goiás, um empresário que já trabalhava com atrações turísticas na cidade resolveu plantar uvas. A ideia não é só para fabricar sucos e vinhos, mas também para fazer do local uma experiência muito diferente. Quem vai mostrar é a Lorena Gomes. Uma experiência diferente. Esse é o objetivo desse parque de ecoturismo aqui em Corumbá de Goiás que já é conhecido por várias belezas naturais como cachoeiras, tem atividade também de aventura como tirolesa. Agora eles estão apostando também, olha só, nesse vinhedo de quase 3 hectares aqui em Corumbá de Goiás. Essas uvas que vocês estão vendo aí, é a uva Isabel, é o tipo dela, uva de mesa. A gente come bastante, né? Eu vou falar aqui com o João Pedro Ludovico, que faz parte da família de fundadores aqui desse parque de ecoturismo. João Pedro, essa é uma nova aposta de vocês que na realidade já começou tem um ano por aí, né? Exato. Lorena, então, agora a gente está apostando nessa questão do enoturismo aqui no nosso parque. Ele já trabalhava com essa questão do turismo de aventura e turismo de natureza. Hoje aqui dentro são mais 7 cachoeiras, né? E agora a gente está vindo para agregar uma experiência diferente ao nosso consumidor e atingir também um novo público, né? A gente traz agora o consumidor a toda a experiência do vinhedo, que além de acompanhar o cultivo, a produção de todas essas uvas, que são uma grande variedade, né? A gente quer também atribuir uma vinícola, onde a pessoa vai poder participar do tratamento e até do produto final, que vão ser os vinhos que saem em faixa de uns 2 anos para cá. Esse cachinho aqui que está na minha mão, ele é de que tipo de uva? Ele é de uma uva cirrá. Esse aí, no caso, é um cachinho que, como a colheita já foi feita, né? Ele foi deixado para trás exatamente por não estar tão maduro, né? Aqui a gente pode ver as uvas Isabel, que vão ser parte da produção de suco, que a gente vai produzir aqui dentro da família. Essa aqui, ela deve ser colhida daqui a quanto tempo ainda, João? Essa uva é para ser colhida agora no final de novembro. Entendi. Então, isso aí é uva de mesa, é aquela que a gente compra no supermercado e come? É, então, essa uva, na verdade, ela está sendo plantada aqui para ser feita um blend com a uva Cora, né? Que é uma uva que vai ser usada para fazer o suco. Aqui, desse lado, aqui, essas uvas que são suspensas, são uvas de suco. E ali, do outro lado, a gente tem uma variedade de três uvas viníferas. Tem a área das uvas suspensas e tem também essa área aqui, que a gente está... Em que tipo de uva, João? Então, aqui nessa área estão as uvas viníferas, né? E a gente tem uma variedade de três tipos de uva. Onde a gente está aqui são as uvas Sirrá, que já foram, inclusive, colhidas, né? A primeira safra foi colhida esse último final de semana. E agora vai ser feita a poda para a próxima safra, que tem uma produtividade muito maior. Um pouquinho mais aqui para cima, a gente já tem as uvas Barbera e Grenache. Que elas aí estão com a expectativa de serem colhidas para meado de agosto, por aí. Agora, você estava falando que o objetivo de vocês, claro, também é a fabricação de vinhos e sucos, mas não é o foco principal. As pessoas, então, vão poder vir aqui em breve? E o que vocês querem oferecer para quem vier aqui? Então, aqui, além do contato com essa questão até icônica, coisa das uvas nos pés e tudo, e a produção de vinho e de suco como um todo, a gente quer oferecer isso em conjunto com o que já é o nosso parque, né? Eu sou um pouco suspeito, mas eu acho que é um lugar maravilhoso. E, assim, você fazer uma degustação de vinho, por exemplo, um vinho que é feito aqui na região, que se acompanhou toda a produção, do lado de uma cachoeira à noite, não tem custo. Agora, vocês tiveram que se adaptar à região aqui? Porque uva não é uma coisa muito conhecida aqui para a gente, de plantar uva e dar certo. A gente até tem algumas vinícolas aqui no estado, mas é algo que precisa de uma adaptação, né? Então, a uva, na verdade, é um plantio delicado, né? Tem uma série de coisas, é uma planta que é muito sensível. Mas eu acho que o nosso maior, na verdade, desafio, assim, foi toda essa questão do pessoal, né? Da gente se adaptar, desde a questão da terra e tudo, mas também de pessoas especialistas. Inclusive, eu acho que isso é um ponto importante, que esse projeto, muito além só da questão do enoturismo e da plantação e cultivo das uvas em si, é uma oportunidade para o pessoal da região, né? A gente tem aqui pequenas propriedades e a uva, por ser uma fruta de alta produtividade, é muito bacana nesse sentido. Hoje, aqui no Salta, a gente já tem alguns especialistas que foram feitos, literalmente, do contato com essa planta. Então, para a gente, eu acho que isso é uma oportunidade de trabalho que é muito bacana. A geração de emprego na propriedade foi boa para o seu Manuel. Ele já trabalhava aqui como serviço gerais, mas com a plantação de uva, migrou para essa área e se transformou num especialista no cultivo. Para mim, eu achei bom. E é uma oportunidade para mim e para outras pessoas que estão chegando também, né? Para a região, porque, igual, é um lugar pequeno, pequeno, você consegue fazer muitas produtividades. Só com essa parte da uva, né? Isso. E, seu Manuel, o senhor hoje se considera, então, um especialista no plantinho? Eu aprendi muito, porque eu não sabia nada, né? Eu não tinha conhecimento. Muito charmosa, né? E o nosso agricultor aqui de Goiás achou o jeito mesmo de produzir uva, né? A gente tem uma produção maravilhosa aqui em Goiás já. E nada melhor do que a gente falar de uva no nosso Mito ou Verdade de hoje. Além da fruta in natura ser bastante apreciada, a uva é usada também para os mais variados tipos de vinhos, geléias e sucos. E ela também contém nutrientes que são ótimos aliados para a nossa saúde. E há quem diga até que o suco integral, aquele que é feito com 100% de uva, emagrece. Mas será? Então, essa é a nossa primeira pergunta de hoje no nosso Mito ou Verdade. Será que o suco de uva integral emagrece? Será que é mito? Ou será que é verdade? Te conto já. Olha, com o início das chuvas, o velho problema com a falta de energia começa. Este ano, alguns produtores rurais já estão tendo dor de cabeça e muito prejuízo sem luz nas propriedades. O Amauri tem uma pequena terra de 4 hectares e é daqui que tira o sustento da família. Ele decidiu investir num pomar. Ele cultiva cerca de 300 pés de cajamanga e 450 de amora. E tem também laranja e maracujá. Com essas frutas, produz polpas que são vendidas em Pirenópolis. Mas toda vez que chega na época da chuva, o produtor enfrenta um problema. As frequentes quedas de energia. Dessa vez, chegou a ficar quase 60 horas sem luz. E não foi por falta de ligar para avisar a Enel, não. Ele anotou todos os protocolos. Cerca de 20 ligações. Eles falam que vai vir o mais rápido possível, porque já tem uma equipe no caminho. Mas nunca vem, né? Abuso, né? Um trem desse, né? Como trabalha com a produção de polpas de frutas, a Mauri depende de energia para tudo. Desde o liquidificador até a câmara fria. As amoras derreteram, as polpas que precisavam estar congeladas estão líquidas e não prestam mais. A Mauri, essa aqui é a câmara fria da sua propriedade, né? Isso. Para você ter uma ideia, gente, vou tentar entrar aqui, mas está abarrotada de produtos. Aqui tem amora, tem morango. Deixa eu ver como que está aqui. Não está tendo energia. Olha só. Morango está descongelando. Está bem mole mesmo. Qual a quantidade, Mauri, de frutas congeladas que você tem aqui dentro? Olha, a amora tem mais de uma tonelada. Agora, a polpa tem uns 800 quilos por aí. Sem energia? Sem energia. Perde tudo? Perde tudo, né? Vai esmolecendo. Prejuízo grande? Passa dos 30, né? 30 mil reais. E quando a energia voltar, se os produtos estiverem bem descongelados, eles não podem ser comercializados, né? É, perde a qualidade, né? Perde a qualidade. A amora mesmo, se você vender no supermercado, ela tem que estar balançando igual um cascaio, uma pedrinha, né? Fazendo barulho. Se tiver daqui o jeito do morango, não serve para o supermercado. Bem difícil a situação do seu Mauri, né? E a gente foi buscar uma resposta para ele. Olha, em nota, a Enel diz que a energia já voltou na propriedade do seu Mauri e também que o problema foi provocado pela queda de um raio. Diz ainda que segue uma resolução da Anel que determina que o cliente deve ser indenizado quando tem equipamentos elétricos danificados. Isso nos casos em que fique comprovada a responsabilidade da distribuidora. E agora o nosso quadro Senar Goiás do Campo à Cidade. Estudo do Senar Goiás realizado pela Gerência da Assistência Técnica e Gerencial aponta os impactos causados pela pandemia nas cadeias produtivas do leite, corte e olericultura. O analista técnico do Senar Goiás, Carlos Eduardo Carvalho, fala para a gente dos resultados. Carlos, o que apontou esse levantamento feito nas propriedades assistidas pela ATG? Olá, Juliana. Eu que agradeço pelo convite. Sim, nós fizemos este estudo com o intuito de verificar em loco os produtores assistidos, até porque os nossos técnicos de campo mensalmente fazem anotações e coleta de dados reais efetivos dessas propriedades, a fim de verificar de fato o que houve no acontecimento com relação à parte financeira e zootécnica destas fazendas. E dentre as três cadeias produtivas, a cadeira do leite e a cadeia da olericultura, elas tiveram um desempenho similar. Digo isto porque no início da pandemia, muitos produtores de leite, em função de problemas com relação à circulação de caminhões e também de pessoas, ocorreram muitos problemas de perda desse produto leite, bem como a questão da olericultura, fazendo com que entre os meses de janeiro, de fevereiro até o mês de maio, esses produtores terem aí uma diminuição aproximadamente de 50% da sua margem operacional. E com relação à pecuária de corte, devido ao aumento do dólar frente ao real e também uma demanda vertiginosa por parte do mercado chinês com relação à carne bovina brasileira, os produtores tiveram aí um suporte financeiro no que diz respeito à questão de venda dos seus animais terminados, entretanto, a reposição teve um aumento ainda maior, fazendo com que a margem desses produtores, até porque o número de abate também foi menor, fosse diminuída, tendo aí no âmbito de 308 fazendas da pecuária de corte, uma diminuição do valor bruto de produção na ordem de 8 milhões de reais. Agora, Carlos, conta pra gente como é que essas informações estão direcionando as ações do Senar Goiás na retomada da produtividade no campo. Juliana, diante desses números, o Senar Goiás vê a responsabilidade ainda maior de conseguir mitigar, junto aos produtores assistidos, os prejuízos ocasionados nos últimos 4, 5 meses em função aí da pandemia do Covid-19. Portanto, as ações do Senar Mais diretamente aos produtores com relação à assistência técnica e gerencial serão aumentadas e para 2021 nós esperamos que o número de produtores embarquem ainda mais nesse nosso programa, fazendo com que as nossas ações tenham efetividade no campo. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. E esse foi o quadro Senar Goiás do Campo à Cidade. Veja daqui a pouco áreas de plantação de milho destruídas por queimadas exigem mais investimentos para receber as sementes de soja. E a seguir, o exemplo de um produtor que investe na diversificação de culturas para garantir a rentabilidade da fazenda o ano todo. Já voltamos com o nosso AgroRecord e agora a gente tem a resposta da nossa primeira pergunta do Mito ou Verdade de hoje. O suco integral de uva, aquele que contém 100% de uva, ele emagrece? Será que isso é mito ou se é verdade, gente? O suco de uva não emagrece, minha amiga? E nós pedimos uma nutricionista para dar uma resposta mais detalhada para a gente. Vamos ver. O suco de uva, como qualquer outro suco, ele só tem o açúcar da fruta diretamente liberado na corrente sanguínea. Enquanto um copo de 200 ml tem 130 calorias, é o mesmo que a gente encontra em 20 uvas grandes. Então, emagrecer é uma questão de balanço energético. É muito melhor comer a fruta que vai ter fibra e vai diminuir a entrada desse açúcar do que tomar o suco para o emagrecimento. Para o emagrecimento, né? Mas a gente ama um suquinho de uva integral, né? Olha, a agricultura diversificada pode ser uma opção para grandes e principalmente pequenos produtores rurais. Aqueles que querem ter mais opção de renda. Exemplo disso é um fazendeiro na região de Itumbiara que resolveu plantar três tipos de cultura e ainda produzir leite. Reportagem do Osvair Santos. Estamos na fazenda Campanha, município de Inaciolândia, a 292 quilômetros de Goiânia. Esse é o Cláudio, dono da propriedade, conhecido pelo empreendedorismo. O técnico em agropecuária tomou uma decisão arriscada há alguns anos. Ao contrário da maioria dos produtores rurais da região, ele não investe apenas em um ramo. Na fazenda, existem plantações de laranja, seringueiras, soja e também produção de leite. Assim, ele não fica refém de um tipo de atividade apenas. A gente tem de diversificar o máximo. Se uma cultura, às vezes, está boa, a outra, às vezes, está ruim, então você não fica à mercê apenas de uma opção. Às vezes, você acerta na laranja, no meu caso, às vezes, a soja está ruim, então você contrapõe e acaba que você mantém a atividade, no geral, rentável. Eu gosto de produzir, entendeu? Então, se eu tivesse mais tempo, eu acho que ainda produziria mais, tentaria outra cultura. Mas, eu, como produtor rural, eu acho que todos têm de diversificar, produzir o máximo possível dentro da sua área. A plantação de laranjas é a principal atividade do Cláudio. São 90 hectares com quase 40 mil pés da fruta que produzem praticamente o ano todo. Caminhões e caminhões saem carregados da variedade da laranja Peira Rio, com destino à Goiânia e outras grandes cidades. A produtividade está em alta. Um pé da fruta chega a render até quatro caixas por ano, cada uma com 40 quilos, aproximadamente 250 laranjas. E para ter essa produção, é preciso irrigar o laranjal. Sem irrigação, na nossa região, não dá. O pé de laranja não suporta ficar aí três, quatro meses, que é normal, sem irrigação. O calor também atrapalha muito? O calor também atrapalha muito. Pode haver aborto, de safra, da florada. Então, para a nossa região, é extremamente necessário a irrigação. E quais são os principais meses de produção? Normalmente, maio e junho. Esse ano ficou diferente, porque eu perdi a safra do ano passado. Com o calor de outubro, a minha florada abortou, a florada de junho. Aí ela veio florar só em novembro. Então, é essa fruta que está chegando agora, que nós vamos colher. Quanto à plantação de seringueiras, Cláudio também conta que não tem o que reclamar. O seringal produz de nove a dez mil quilos de látex por mês. As árvores são sangradas de três em três dias. Enquanto umas produzem, outras descansam. Para aumentar a produção de leite, o Cláudio investiu em tecnologia, colocou ordenhadeira mecânica e construiu um espaço climatizado para abrigar os animais. Com esses ventiladores gigantes instalados na cobertura. Isso combate o estresse térmico do animal, causado pelas altas temperaturas, que fazem com que as vacas produzam menos leite. Com a mudança de espaço, a produção por animal aumenta em até quatro litros de leite por dia. Sem tecnologia, não produz. Hoje, nós temos que trabalhar em cima da tecnologia. Colocar o custo no papel, os mínimos detalhes, principalmente no leite. Pequenos detalhes, pequenas despesas despesas fazem diferença. A margem é muito pequena. Um pequeno deslize, às vezes, você deixa de ganhar dinheiro e passa a perder dinheiro. Só que custa caro manter tanta tecnologia. Por isso, Cláudio resolveu colocar em prática outro projeto. E instalou a primeira usina fotovoltaica da região, mais conhecida como usina de energia solar. É um sonho antigo. Há dois anos a gente está trabalhando para inaugurar isso aqui. Graças a Deus, nós começamos há dois meses trabalhando e funcionando. O custo da energia elétrica na propriedade rural é muito caro. Nós temos irrigação, muitos motores para funcionar toda a fazenda. Então, era um sonho antigo nosso que realizamos. Hoje, nós estamos produzindo em 900 kWh que mantém toda a demanda das minhas fazendas, da irrigação da laranja, da ordenha, da minha casa, das minhas lojas. Então, hoje eu estou autossustentado. Isso representa uma economia de relação com o que gastado? Nós economizamos aqui na faixa de 25 a 30 mil reais por mês. Uma quantidade que é cancelada. Um valor que traz muito rendimento e economia na atividade rural. E hoje, principalmente na irrigação, o custo da energia elétrica equivale em torno de 20 a 30% da atividade. Então, realmente é uma economia muito grande. E uma energia limpa. Para montar toda essa estrutura, ele precisou de um financiamento bancário. Nós fizemos um investimento aqui na faixa de 750 mil reais. mais com prazo de pagamento longo. Então, acredito pelo trabalho muito bem sustentável e autossustentável. É o produtor querendo cada vez mais equilíbrio nos negócios no campo, tentando fazer com que essa balança faça a conta fechar depois. Mas falando de negócio, sabe qual é o melhor negócio do campo, gente? É tomar um café do sítio na fazenda, coado na hora, beira do fogão de lenha, que delícia, né? Porque café não é tudo igual não, viu, gente? Tem que ser raiz 100% arábica com 53 anos de tradição. Então, o melhor negócio é tomar esse verdadeiro café raiz, porque quando a gente sente o cheirinho já começa a ouvir aquela música, ó, ouve aí. É o café do sítio pra te fazer feliz Quem toma todo dia pede outro e sempre gosta Sabe esses cafés fraquinhos sem aroma e sabor pra servir Aqui não, aqui é café raiz O café do sítio pra te fazer feliz Quem toma todo dia pede outro e sempre gosta Café do sítio aqui é café raiz Esse é o nosso café do sítio Aqui é café raiz e essa família do sítio que cresce cada vez mais Que coisa boa, né? Depois de um cafezinho fica muito bom A gente pensa melhor e produz muito mais, né? E nós vamos mostrar pra você agora os cursos oferecidos pelo Senar Roiás são as chances que você tem de melhorar aí o seu conhecimento Vamos mostrar pra você agora os cursos que a gente tem aqui Esses cursos são gratuitos então vale a pena aproveitar Tem curso do Senar de Itumbiar Análise e Classificação de Grãos 19 até o dia 21 de novembro São 16 vagas É rápido o curso Vale muito a pena fazer Ó, 24 horas de curso Tem informações pra você no Sindicato Rural de Itumbiara Tem mais curso pra você Curso do Senar de Itapuranga Psicultura do dia 5 até o dia 7 de novembro Tem 16 vagas e a carga horária também é de 24 horas Tem mais informações lá no Sindicato Rural de Itapuranga e outros cursos pra você É só entrar lá no site ó, sistemafaeg.com.br Olha, o Ministério da Agricultura atualizou o valor bruto da produção agropecuária deste ano Até o momento a produção agropecuária está em pouco mais de 806 bilhões de reais um salto de 11,5% em relação aos números de 2019 Os destaques ficam para a produção de milho e café além da criação de gado O valor bruto da produção agropecuária agropecuária é um cálculo que mostra a evolução do desempenho das lavouras e da pecuária no decorrer de todo o ano E a seguir nós vamos falar sobre a temporada do piqui Este ano esse fruto tão apreciado pelos goianos está um pouco mais raro E ainda hoje a beleza e a habilidade dos cavalos da raça manga larga marchador expostos num evento que reuniu animais de várias regiões do país Não sai daí Já estamos de volta com o AgroRecord É muito bom passar o final de semana com você E agora mais uma pergunta do nosso mito ou verdade de hoje que é sobre o suco de uva integral Aquele que não contém água e nem açúcar E a pergunta é a seguinte Suco de uva integral previne doenças do coração? Será que isso é mito ou será que é verdade? Eu conto pra você já já Olha, danos de áreas de plantio atingidas por incêndios precisaram de mais investimento no preparo do solo pra próxima safra Foi o que aconteceu numa fazenda em Rio Verde Dos 100 hectares plantados de milho 80 foram destruídos pelo fogo Foi necessário repor nutrientes por conta da perda de matéria orgânica A expectativa agora é recuperar o investimento com a safra da soja Quem vai mostrar é o Manuel de Oliveira As queimadas vieram e fizeram estragos em várias lavouras aqui da região sudoeste do estado Além dos prejuízos ambientais muitos produtores tiveram prejuízos financeiros Aqui nesta fazenda que fica a 25 quilômetros de Rio Verde a situação não foi diferente O produtor Ricardo Rocha perdeu toda a sua plantação de milho Cerca de 80 hectares foram tomados pelo fogo As espigas ficaram mais ou menos como essa aqui ó Completamente queimada O Bento de Souza que é funcionário do Ricardo ele acompanhou toda essa tragédia e vai conversar com a gente sobre isso Como que aconteceu como que começou esse fogo A gente estava aqui começando a colheita do milho aí o caminhão estacionado aqui para carregar deu partida e saiu uma pequena faísca pelo escapamento surgiu todo o fogo aqui na lavoura e daí era no horário de meio dia com muito vento que incontrolava apagar a gente chegou com as máquinas com água tudo mas a gente não conseguiu ainda queimou 80 hectares E o milho estava prestes a ser colhido vocês conseguiram colher alguma coisa? Rapaz estava exatamente no início da colheita aqui é uma área de 100 hectares 80 foi queimado a gente conseguiu colher 20 o restante foi tudo queimado pelo fogo O que vocês fizeram para recuperar essa terra? Aqui nessa terra aqui agora nessa lavoura a gente já fez o tratamento de calcário passamos uma grade incorporando o calcário jogamos já o adubo o cloreto e estamos agora só esperando a chuva para o plantio Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais o município de Rio Verde está entre os três do estado com maior incidência de focos de incêndios a cidade ocupa o primeiro lugar quando nós falamos de queimadas nas zonas rurais segundo o corpo de bombeiros os números de queimadas em Rio Verde deste ano já são maiores em relação ao ano passado mesmo assim a gente pode observar que a terra já está pronta para um novo plantio o calcário o adubo o cloreto já foram jogados por aqui o novo investimento será na soja por causa desse prejuízo que a gente tivemos com o milho a soja agora será um investimento melhor está com preço muito bom então a gente fizemos um investimento agora na soja vamos plantar aqui na fazenda em torno de 500 hectares de soja e se Deus quiser vamos ter uma produção boa para poder cobrir o prejuízo do fogo aqui na fazenda é uma reprogramação vamos dar uma olhada agora no mercado cotação de grãos da semana a gente começa pelo preço do milho preço médio semanal a saca de 60 quilos chapadão do céu 68 reais e 25 centavos em cristalina sendo vendido a 64 reais e 50 centavos a variação da semana em Goiás olha só é positiva em 8,65% agora a gente fala do feijão preço médio semanal saca de 60 quilos em Formosa sendo vendido a 237 reais e 50 centavos em Paraúna 206 reais e 67 centavos a variação da semana em Goiás é negativa em 5,78% e a gente também traz para você hoje a cotação do arroz preço médio semanal a saca de 60 quilos em Rio Verde sendo vendido em 122 reais e 50 centavos não teve variação durante essa semana olha só o clima quente registrado em praticamente todo o país nos últimos meses beneficiou as vendas de laranja enquanto as cotações do limão tai chi caíram veja só segundo informações do CPEA as cotações da laranja continuam elevadas no mercado interno enquanto os preços do limão tai chi recuaram na semana passada para a laranja o clima quente e seco desfavorece o desenvolvimento das frutas mas eleva o consumo nos últimos dias a laranja pera registrou uma média de 39 reais e 71 centavos a caixa de 40 quilos um aumento de praticamente 12% em relação a semana anterior quanto ao limão tai chi a oferta de fruta de qualidade está restrita mas há maior disponibilidade de produto miúdo a caixa de 27 quilos fechou em 64 reais e 50 centavos 20% inferior aos valores registrados anteriormente quando a caixa estava saindo por 90 reais e aí você gosta de piqui vamos falar dele agora nós estamos em plena temporada do piqui mas você já notou que tem menos oferta do produto esse ano mas o preço até que não teve alteração esse fruto típico do cerrado além de satisfazer o paladar de muitos goianos é um complemento de renda para muitas famílias e quem foi ver isso de perto é a Mônica Novaes a notícia não é nada boa para quem ama um bom piqui refogado por causa das queimadas a oferta do fruto em Goiás pode ser menor este ano o estado é o terceiro maior produtor do país fica atrás apenas do Tocantins e de Minas Gerais no ano passado a extração de 2.300 toneladas representou um crescimento de 15,9% em relação a 2018 em relação aos preços praticamente são os mesmos do ano passado começou com o preço da caixa a 60 reais hoje já está em torno de 40 reais e a tendência é baixar ainda mais os preços assim que vai aumentando a oferta dos produtos a família do Ronan trabalha com a venda de piqui há mais de 20 anos aqui em Goiânia a temporada começa no mês de setembro vai até o mês de fevereiro com um pico de vendas em novembro dezembro quando o dia é bom são 5 caixas vendidas o que dá aí mais ou menos 50 litros de piqui agora eu quero saber Ronan como é que está esse ano as vendas já esquentaram o pessoal está comprando piqui bom quando a pandemia começou as vendas diminuiu um pouco por conta das pessoas ficam preocupadas com medo mas por agora devia ter passado muito tempo já começou a melhorar a nossa venda a gente espera que continue melhorando cada vez mais um litro do piqui custa 10 reais esse veio do interior do estado mas em breve eles começam a receber também o piqui mineiro que é o piqui grande que o goiano gosta mesmo Evandro tem um empório e vende apenas produtos goianos o piqui é um dos carros-chefes e para quem conhece apenas o piqui cozido no molho com arroz ou na galinhada olha só a variedade de produtos a base do fruto do cerrado tem geleia licor raspas de piqui molho condimentado creme de piqui tem até camiseta inspirada no queridinho dos goianos e de quebra o Evandro conta que piqui também faz bem para a saúde como fonte de energia o óleo do piqui é bom para o cabelo para a pele para você fazer um arroz para você fazer um frango então o piqui tem muitos benefícios para você fazer uma terapia porque tanto que é gostoso roer o caroço do piqui gente e conversar família reunida de domingo não pode tem que ter mais gente para apostar e plantar mais piqui por que não olha só a seguir você vai conhecer um pouco mais sobre o processo de produção das orquídeas e ainda todo o encanto e charme do cavalo manga larga marchador nós vamos mostrar os vencedores da competição que reuniu animais de várias regiões do país evento que esse ano foi bem diferente por conta da pandemia do coronavírus eu volto já muito obrigada pela sua companhia já estamos de volta com o AgroRecord e agora tem resposta do nosso mito verdade hoje a gente fala de suco de uva a uva que é essa fruta que a gente gosta tanto que é charmosa e tem muitos mitos ou verdades em cima o suco integral de uva será que ele previne mesmo doenças do coração vamos ver se é mito ou verdade é verdade olha só que bacana gente o suco de uva integral sim ele é um grande aliado na prevenção de doenças do coração e a nutricionista Karina Portillo explica pra gente sobre esses outros benefícios do suco de uva fala Nutri o suco de uva é muito bom pro coração ele é rico em compostos fitoquímicos compostos fenólicos compostos antioxidantes que vão estar ajudando nessa função cardíaca porque eles melhoram a função endotelial eles ajudam na atividade plaquetária eles ajudam na oxidação do LDL então pro coração realmente o suco de uva assim como a uva tem muitos benefícios tudo que vem da uva é bom pro coração né gente vamos falar de vinho é uma coisa boa olha Goiânia sediou o campeonato de manga larga marchador por conta da pandemia do novo coronavírus o evento foi menor e teve transmissão online mas a beleza e a elegância dos animais permanecem a mesma eu mostro agora pra você são mais de 160 animais de diferentes regiões do país tem de Minas Gerais Bahia São Paulo Brasília e uma parte daqui mesmo de Goiás este ano o evento que contou com a participação de cerca de 40 criadores de manga larga marchador precisou ser diferente foram adotadas medidas sanitárias impostas pela agrodefesa em razão da pandemia esse evento é um evento que normalmente vem muita gente e a gente infelizmente não pode fazer dessa forma existem as regras e nós temos que cumprir então os dois primeiros eventos foram de 50 pessoas e esse evento de 70 pessoas com toda o uso de máscara álcool gel né é um novo normal não é isso e a gente se adaptou então os expositores que aqui não puderam vir não puderam estar eles estão assistindo com muito conforto da poltrona de casa com uma transmissão de qualidade mostrando todos os detalhes quando o árbitro monta quando os apresentadores passam então é mudou radicalmente tudo Juliana aqui embaixo dessa tenda ficam os responsáveis pelo julgamento dos animais a partir do momento que eles entram na pista entra também em ação o crivo dos árbitros tanto de morfologia quanto de andamento não é um trabalho fácil são analisados seis itens a competição ele é comparativo então não é uma tabela de pontos e aí desses quesitos o de maior importância é o gesto de marcha o gesto de marcha a gente ainda consegue dividir ele em dois sub-itens que é a distribuição dos apoios como que o animal distribui os quatro membros ao solo quando ele está andando e a qualidade do movimento tem que ter cara de mangalaga e machador isso é fundamental e associado a isso vem na sequência de mais importância membros bons tronco bom e boa direção de frente Renato Pedrosa trouxe a égua Dade Cevita de Brasília que levou o título de campeã na categoria andamento de marcha picada morfologia padrão e segundo o criador o animal é avaliado em torno de 100 mil reais essa faixa aqui de campeã valoriza o animal as pessoas entram lá no currículo do animal e vê a faixa de campeã aqui em Goiânia já a égua Xepa do Marilisa vai levar para a Lusiânia dois títulos lucratividade para o criador é uma emoção muito grande que tem pouco tempo que a gente está treinando essa égua para a competição no CTE toca do baiano em Lusiânia e a emoção de vir para a copa estava esperançoso que a égua de muita qualidade a gente tinha muita confiança a gente tem muita confiança nela e chegar aqui e ser campeã das campeãs grande da raça é inexplicável não esperava ela surpreender com esse título satisfação e reconhecimento do trabalho do Pablo treinador do animal muito emocionante eu trazer a Xepa aqui e ela corresponder vem correspondendo o trabalho em casa chega aqui e ela dá uma confirmadinha como todos os vírus aí que bacana essa cena na verdade vira um amor uma paixão é lógico que tem a lucratividade desses campeonatos os animais valoriza muito e tudo é um mercado que abriu muito está muito tecnológico mas é um amor muito grande que tem também olha esse bloco está muito charmoso você vai conhecer agora um pouco mais sobre o processo de produção das orquídeas quem tem em casa sabe que a flor requer muita paciência e dedicação mas você sabia que em muitos casos a fecundação da planta é feita manualmente confira os detalhes agora na nossa reportagem este é o orquidário do seu Fernando ele trabalhava em uma indústria de fios e desde 2001 pegou gosto pelas flores e depois da aposentadoria se dedica exclusivamente a cuidá-las são cerca de 12 horas diárias de dedicação às mais de 100 mil mudas de orquídea o processo que na natureza é feito pelos insetos aqui precisa de trabalho para a fecundação seu Fernando utiliza um palito e muita delicadeza então retira o pólen que é a parte masculina e leva até o ovário a parte feminina da planta aqui foi feita a polinização faz três dias ela está a polícia está murchando forma a cápsula leva nove meses para o tempo de maturação onde é colhido e levado para o laboratório é semeado em frasco após nove meses entre nove meses e um ano e meio é retirado vai para o coletivo o coletivo fica aproximadamente um ano depois para o individual e futuro muitos colecionadores da planta não esperam ela florescer para comprá-la e adquirem desde o frasco para inventar novas tonalidades durante a fecundação são escolhidas plantas diferentes e são tão bonitas que são comercializadas em todo o Brasil não é só gostar também tem que cuidar e saber como reproduzir se você gostou dessa reportagem ou quer sugerir alguma para a gente você pode enviar para a gente a sua sugestão especialmente para o nosso quadro mitos e verdades do nosso agro o whatsapp está aí 98222-0018 e você também pode assistir as nossas reportagens no nosso canal no youtube youtube.com barra record tv goiás os programas que você perdeu também estão lá e você também pode nos acompanhar pelo instagram arroba record tv goiás olha o agro record de hoje fica por aqui foi muito bom estar com você eu te encontro na próxima semana um beijo um cheiro tchau e aí e mais e aí Legenda por Sônia Ruberti